A gente pega abóbora ou caveira? Ah, uma abóbora. Eu acho que eu vou levar um martelo, hein? Cuidado, olha o que tem pro seu lado. É você. Que isso? Ele vai te dar os maulhos. Que medo. Tem um palhaço também. Ele vai tirar, ó. Fala, galera. Quem tá falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já escreve nos comentários. Cheguei. Cheguei no Halloween Style. Papai, olha a cabina. Uou, a gente veio comprar coisas de Halloween pro Halloween. Papai, papai, olha a rádio. Que medo. Ó, essa é a máscara da Tóxima, vamos lá ver, pai. Vamos lá ver. Eu tenho muito medo dessas máscaras. Essa daqui você não conhece, né, Marcos? Essa é do Fred Krueger. Você conhece? Esse aqui é do Jason. Pai, não tem a boca. Ele não tem boca? Não. Ah, é verdade. Tem da caveira. Nossa, tem muitas caveiras. Essa daqui é caveira com palhaço. É uma mistura. Papai, olha isso. Uou. E essa caveira aqui? Tem um olho, ó. Põe. Essa daqui é igual a que a gente comprou ano passado, lembra? Sim. Muito assustadora. E esse também? Papai. Oi, caveira. Você tá feliz? Caveira. Estou muito feliz. E você, Marcos? Eu tô feliz também. Muito bem. Ha, ha, ha. Tem machado. O que é isso? Uma faca. Olha a maquiagem. Vamos levar a maquiagem? Aqui. Vamos no parquinho. Vamos no parquinho? Sim. Marcos? Meu pai sou um Tarzana. É você? Sim. Eu não tô te reconhecendo. Não, eu sou o Tarzana. Você é o Tarzana? Não, eu sou o Tarzana. Ah, um fantasma. Entendi. Que medo. Que susto. Qual que eu levo? A super caveira ou o super palhaço? Acho que é esse aqui. É o fantasma que é medo, ó. Você quer o fantasma? Olha. Que medo. É um monte. Ai! Eu me... Eu me... Esse é pra você, tá bom? Esse é pra mim, tá bom. E... O fantasma é do Marcos. O fantasma é do Marcos. Fala assim, o fantasma é meu. O fantasma é meu. Papai, manda o que é isso e esse é o nome? O que é isso? Ah, igual sou policial, ó. Esse aqui você tem. Papai, ó, esse é... Esse é o Pecariotron. Ih, saiu. Tá assim, ó. Isso aí? Aí, ó. Ele tem um ímã, olha que legal. É um ímã que prende, aí ele puxa. A gente veio em outra loja. Tem muitas coisas também. Papai, pai, a artista entrou do 3, olha. Do 3? Sim. Ah, a gente entrou no corredor 3, muito bem. Olha que legal as abóboras. Tem muitas. Tem de caveira também, Marcos. Uou. A gente pega abóbora ou caveira? Ah, abóbora. Abóbora? Esse é a laranja. A laranja? Sim. Então coloca no carrinho. Então, ó. Essa e essa. Eu gostei dessa também, hein. Essa é muito grande, ó. Muito legal. E tem muita maquiagem de terror também. Uou. Olha que legal esse aqui de vampiro, ó. Você gosta de vampiro? Sim. Vamos ver. Nossa, muita máscara. Aqui parece que tem mais máscaras. Uou. Essa daqui é muito assustadora. Tem fantasma aí também? Sim, pai. Cadê? Olha, igual o que você pegou. Uou, olha esse aqui. Esse aqui tá assustado, ó. Uou. Tem muitos palhaços. Isso aqui é uma bruxa. É uma bruxa sem nariz. Ó, caveiras. Olha isso, palhaço. Uou, lá em cima tem um monte de bruxa também. Olha essa daqui. O que a gente leva? Caveira ou palhaço? Caveira. Caveira? Sim. Mas caveira a gente levou ano passado. Lembra? Sim. Tem caveiras noivas. Essa é diferente, ó. Olha essa daqui também, ó. Eu acho que eu vou levar um matelo, hein. O que você acha? Esse matelo. Esse você gostou? Sim. Uh, barata. Olha isso, Laura. A Laura gostou da abóbora. Vamos tirar pra ver como que é a abóbora. É maior que a cabeça da Laura. É muito grande, Marcos. Papai, espero que eu vou pegar o martelo. Tá, eu espero. Cadê o martelo? Eita. É o martelo do Thor? Não. Não? É o martelo do Halloween. Martelo do Halloween? Sim. Que medo. Como que é o sorriso do terror? O Marcos aprendeu a fazer o sorriso do terror agora. O sorriso do terror como é que era? Nossa, eu tenho muito medo desse sorriso. O que é isso, Laura? A Laura achou a máscara do palhaço. Não podia, Laura. Ela era secreta. Larinha. Que larinha? Eu sou um fantasma. Papai, ela quer colocar. Ela quer colocar, papai. Você quer colocar o palhaço? Não? Não, acho que ela não quer não, Marcos. Ela tem medo. Eu sou um fantasma. Laura, o Marcos é um fantasma. É o Marcos. A Laura gostou do nariz. Que susto, você me deu. Meu Deus, o que é isso? Isso, o martelo. Você também, Laura? Ai, meu Deus. Eu, colocando? E o que é isso? Deixa eu ver como é que fica. Eu sou o fantasma. E eu sou o quê? Eu sou o palhaço assustador. Esse é o Marcos. Ah, muito bem. Ai, que susto. Que susto, Laura. Achei que era um mini fantasma. É mini palhaço? Sim. Ah, é verdade. Eu falei mini fantasma, né? Desculpa. Galera, olha todas as coisas que a gente comprou para o Halloween desse ano. Em vez de caveira, igual o ano passado a gente tinha feito, dessa vez a gente comprou um palhaço. Eu ia falar fantasma de novo, mas é um palhaço, né, Laura? A Laura gostou do nariz dos palhaços. Também a máscara do palhaço. Compramos bexigas de abóboras. Compramos maquiagem de Halloween. E abóboras para pendurar. Muitas abóboras dessa vez. Ai! O que foi? Tem uma bruxa passando. Tem uma bruxa? Ah! Que susto! Eita! Ai, que susto! É o fantasma se assustando do susto de todos os sustos, Marco. Eu sou o Martão e se bateu. E você vai me acertar? Deixa eu ver. Eita! A Cláudia diminuiu. Ei! Que susto, Laura! Que susto! Eu esqueci de mostrar pra vocês essa, ó. Acho que vocês tinham visto já. A super abóbora. Maior que a cabeça da Laurinha. Coloca assim, Laura. Olha. Parece uma máscara de tão grande, né? E tem a máscara do fantasma. Esse daqui sabe qual é, Marco? Sim. Esse é do pânico. Ele? Chama pânico. Faz cara de pânico. A Laura também sabe fazer cara de pânico, né, Laura? Não sabe, não sabe. Não sabe? O que é palhaço? A Laura gostou do palhaço. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários agora Halloween Style pra gente ficar sabendo. E assiste os vídeos do ano passado. Que isso? Você quer abrir a maquiagem? Vai ter que esperar o Halloween chegar, não? Dá uma olhada nos vídeos de Halloween de 2017, do ano passado que a gente gravou um especial que tá muito legal. Pesquisa aí no YouTube Halloween Brancoala 2017 pra você assistir. Tá épico. E a outra coisa que a gente comprou também foi o Super Martelo, que eu achava que era do Thor. Mas não é. O Marcos falou que é do Halloween. Marcos, cuidado, olha o que tem aí pro seu lado. Ah! É você! O Halloween tá chegando, então a gente vai fazer vários vídeos legais de Halloween aqui pra vocês. E eu queria que vocês deixassem sugestões aqui nos comentários de desafios pra gente. Né, Laura? A Laura já deu uma sugestão aqui, ó. A Laura quer maquiagem de Halloween. É isso? Nossa, eu vou pensar, viu, pai? Ficar jogando esse papel no chão é uma falta de educação, viu? Olha que legal. Olha que legal. Que susto! Olha, vou soltar. Você viu? Deixa eu encher essa. Que susto! 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 Música